Esse é o residencial Terra de Santa Fé 2, em Ibiporã, no norte do Paraná. Foi aqui que a Bianca Aparecida Parreira comprou um apartamento. Para ser possível, contou com uma ajuda de 15 mil reais para a entrada, subsidiados pelo governo do estado, através do programa Casa Fácil Paraná. A gente já tinha tentado algumas vezes, mas nunca deu certo por questão da entrada, né? A entrada era muito pesada, aí a gente nunca conseguiu. Sim, muito. Porque se a gente não tivesse desconto, acho que a gente ainda não teria comprado a casa própria ainda. Está cabendo certinho no nosso bolso, está dando tudo certo e o melhor que é nosso ainda, né? Isso que é o prazer maior, é pagar o que é da gente. Porque a gente pagava aluguel, era como se estivesse jogando dinheiro fora, né? Pagando para usar a casa dos outros. Agora da gente, a gente pode fazer o que quer, né? Lá dentro. O presidente da Coapar, Companhia de Habitação do Paraná, explica que estudos constataram que o principal problema para o trabalhador é dar a entrada que é exigida na hora da compra do imóvel. Criou-se, então, o programa Casa Fácil Valor de Entrada, com o valor de subsídio inicial no valor de 15 mil reais, subsidiado pelo governo do estado, baseado num contrato com a Caixa Econômica Federal, financiamento através do governo federal, e a participação também do governo federal do programa Casa Verde e Amarela, que dá também uma parte de subsídio para a família. No início do programa, esses valores eram suficientes para que as famílias entrassem no sistema habitacional sem ter que despender de nenhum valor de entrada, fazendo o financiamento, contanto que tivesse apto o seu crédito, a sua linha de crédito. Fizemos isso com a iniciativa privada e fizemos isso com a participação das prefeituras. O programa teve uma grande aceitação. Em dois anos, o programa já ajudou mais de 32 mil famílias paranaenses a realizarem o sonho da casa própria. O programa pretende beneficiar gente de todo o estado, não apenas das grandes cidades. A gente limitou a concessão de subsídio em três faixas. Uma faixa onde atende todo o empreendimento para cidades que têm menos de 50 mil habitantes. Uma outra faixa é de 80% do empreendimento para cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes. E aí as cidades acima de 100 mil habitantes, 70% do empreendimento pode receber, as famílias podem ser subsidiadas. O cadastro das famílias é simples. Só acessar o site da Coapar para se inscrever. Funciona de maneira muito simples. A empresa interessada tem que estar cadastrada na Caixa Econômica Federal. Ela aprova o projeto dela e o crédito dela na Caixa Econômica Federal. Abre o chamamento aqui na Coapar. Ela é habilitada. E a partir disso, o governo do estado do Paraná informa aos seus cidadãos que em determinada cidade existe um empreendimento que está no site da Coapar e que o interessado pode olhar o projeto, pode olhar os valores e pode já transferir ou fazer a sua inscrição para esse empreendimento. A partir disso, gera um documento de interesse. A pessoa tem um crédito do governo do estado para negociar a sua moradia junto com aquela construtora, junto com aquela empresa que está fazendo a concessão. A Caixa Econômica aprova o crédito daquela pessoa e a gente valida o subsídio e a operação está encerrada. A meta do governo é que para os próximos quatro anos sejam construídas 40 mil moradias através do programa de subsídio da entrada.